Olha só rapaziada, turma Leão Judá, estamos aqui sendo rebocados pela família, ali ó, rebocando a gente aqui, estamos aqui aproveitando para fazer um mexidinho, para aproveitar aqui ó, aqui ó, aqui ó, aqui a turma aqui, só de boa aqui ó, jogal, vineco aqui ó, aí é rochedo, aí ó, a equipe aqui, esperando só o rango, estamos sendo rebocados aqui, eu estou aqui fazendo um pirão aqui para nós aqui ó, ainda deu para pegar as boias, mas infelizmente para descer aqui, a gente quebrou, a gente teve que chamar um, uma força aí, veio a família aí rebocar a gente aí, tá ali, os irmãos ali para nos ajudar aqui, tá certo rapaziada? É isso aí, acontece